Bom, férias combina com diversão e adrenalina, não é mesmo? E quer lugar melhor pra isso do que o parque de diversões? A Ednair Barros foi até um parque aqui em Goiânia e mostra que não tem idade pra se divertir nesse programa. Vamos ver. Parque de diversões é um tipo de programação tradicional. É uma das mais antigas. Esse mesmo nasceu em Goiânia, é de família portuguesa, tem 80 anos e se espalhou por várias regiões do Brasil. A variedade deixa o público dividido. As crianças já sabem o que querem. Tem os brinquedos tradicionais, como carrossel, motopista, entre outros. A novidade para a criançada é a mini montanha russa. Os pais se dizem tranquilos quando assistem do lado de fora. Aquela já não deixaria, mas essa aqui é tranquila pra criança, legal, eles adoram. Não ficou com o coração na mão, não. Não, não, essa tá tranquila. A gente fica animado por ver a euferia deles, né? Mas valhou a pena, foi ótimo. Flávia e a irmã caçula estampavam no rostinho o quanto foi boa a sensação. Legal. Porque quando chega naquela parte mais alta, todo mundo... Ah! É, porque eu virei com medo. Para quem deixou de ser criança, mas não perdeu o espírito dos tempos de infância, adora um desafio. O saltamonte parece tranquilo e até forma fila enorme de adultos e adolescentes. O freestyle, então, é pura adrenalina. A torre tem 24 metros de altura. Lá em cima, nos breves segundos de distração, haja coração, com um giro de 360 graus. Esses adolescentes se enfrentaram a novidade. Quem experimenta sente altas emoções. Eu gosto desse brinquedo, mas eu morro de medo. Então, eu fechei o olho, aí eu fui só abrir só lá em cima. É muito divertido e você vê a cidade, o brilho da cidade, então é bem legal quando você vira de cabeça para baixo. Dá aquele friozinho assim na barriga, tem hora? Sempre dá, né? Mas é muito bom. Alguns preferem só observar. Já quem gosta de opções radicais, que tal o Buster? Nada recomendável para quem tem medo de altura. E do giro que ele faz bem no topo e ainda para por alguns segundos. Luciano estava ansioso, mesmo sob pena de sofrer, por causa da labirintite. Eu espero que não seja a sensação de labirintite, né? Porque depois dos 30, a labirintite ataca. O jovem experimentou um misto de sensações. Qual foi a sensação? De labirintite, eu já sabia. Eu realmente tenho labirintite. Mas a insistência... a gente não joga toalha, né? O responsável pelo parque disse que o público pode esperar novos brinquedos em breve. São mais seis brinquedos entre os adultos e os infantis. Certo? São novidades aqui, incluindo uma torre com 40 metros de altura. Certo? Então, são aparelhos, assim, mais de adrenalina mesmo. Ele fez questão de falar sobre a política de manutenção dos brinquedos do parque. Que só abre as portas depois que tudo passa por teste de segurança. Teste dos brinquedos antes de abrir o parque. É tudo muito bem engraxado. Com total segurança para o público. Bom, a sensação de adrenalina ou de labirintite não interessa, né? O interesse é que o parque está sempre cheio, que as pessoas gostam ali da emoção. E tem muito...